Voltei, vou votar de novo, Denis Bezerra esse é homem do povo 40-0-0 é meu federal de novo Pra deputado federal é ele, Denis Bezerra 40-0-0 pro Ceará continuar crescendo Quando vocês passaram na frente daquele hospital, se lembram do 40-0-0 Quando vocês passaram no posto de saúde, se lembram do 40-0-0 Quando vocês viram estradas novas por aí, se lembram do 40-0-0 É muito 40-0-0 espalhado aqui no Proatá Hoje eu tenho orgulho de te dizer que com um ano e oito metros de administração Você não é de 500 metros que não tem uma obra marcada pela gestão Construindo um novo trabalho Isso não é mérito meu não Isso é mérito do povo que me colocou aqui para representar O espírito público é fundamental para que a gente que gosta de política Possa realmente se colocar como representante da população Então, Ronilson, nossos parabéns, nossa gestão e o reconhecimento do povo Não tenho dúvidas que sairá no dia 2, com certeza, no dia 2 de outubro Nessa eleição vindoura, porque o Proatá vai dar maioria Tanto para mim, como para o tênis, porque nós estamos apoiados Mas eu percebi quando eu comecei com esse rapaz aqui O nosso prefeito e com o nosso vice-prefeito, o Marcinho Que eles tinham a dedicação, que eles tinham a transparência Que eles queriam servir o povo Eu quero só dizer para vocês que podem continuar trabalhando Contando com o nosso apoio, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação Por Proatá, por toda a região da Ibiapapa e pelo nosso Ceará Nós vamos continuar fazendo esse mandato Se Deus quiser, e com a ajuda de vocês, seremos reeleitos Para transformar cada vez mais o nosso tratado e o nosso Ceará Muito obrigado, boa noite e até a vitória Federal de novo Dênis Viserra, deputado federal